Hoje vamos conhecer o que está sendo feito em Manaus, no Amazonas, para receber os Jogos da Copa do Mundo. Na cidade, a ideia é qualificar os servidores que trabalham diretamente com atendimento ao público. São cursos para guardas municipais, assistentes em saúde, técnicos. E para ajudar nessa comunicação, foi até editado uma cartilha em inglês e espanhol. O espaço deste restaurante de Manaus se transformou em sala de aula. Os 60 alunos, divididos em duas turmas, são garçons, métricos, gerentes e caixas de vários bares e restaurantes da capital amazonense. E a lição é em inglês. Eles aprendem o idioma para se comunicar melhor com clientes estrangeiros, principalmente aqueles que virão para a Copa do Mundo de 2014. Vamos deixar esse legado não só para a Copa das Confederações, para a Copa do Mundo, mas para a vida deles para sempre. A gente está aprendendo, a gente está fluindo, né? E eu tenho certeza que os amazonenses vão ter muito orgulho da gente aqui no Amazonas, porque a gente vai conseguir. O aprendizado deste público vai continuar mesmo após o encerramento do curso, que tem duração prevista de seis meses. Cerca de seis mil exemplares de cartilhas como estas, em inglês e espanhol, vão ser distribuídas. Assim, os trabalhadores de bares e restaurantes de Manaus vão poder tirar dúvidas sobre os idiomas. E aqui estão lições básicas sobre situações cotidianas. Se o setor de bares e restaurantes investe em capacitação de profissionais para a Copa do Mundo de 2014, o hoteleiro também não fica fora do jogo. Os empresários de cerca de 60 hotéis urbanos e de selva do Amazonas querem aproveitar melhor as oportunidades geradas pelo Mundial da FIFA. A ideia é que esse programa de capacitação se intensifique ao longo de 2013 e 2014 e esperamos que esse programa de capacitação se estenda também no pós-copa. Bola para frente na carreira de camareira de Wanda. Chance de crescer que ela promete não deixar passar. Após curso de capacitação de 80 horas, Wanda é agora chefe do setor dela. Tudo que eu aprendi lá no curso, estou aplicando e melhorando mais ainda o meu trabalho. Até 2014 serão ofertadas 1.500 vagas em diferentes postos de hotéis. A primeira turma de formandos do setor de hotéis de Manaus já imagina os benefícios que virão com o campeonato de futebol e que vão ficar mesmo depois de 2014. Isso é uma grande oportunidade de crescimento, aproveitar esse grande evento que vai estar na cidade e aproveitar esses cursos que estão sendo oferecidos e utilizar eles para após essa copa, mas que os frutos vão ser duradouros.